A guerra do tráfico no Rio de Janeiro pode causar danos irreversíveis nas crianças. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta que há o risco de comprometer o aprendizado, além de síndromes de estresse como pesadelos e ansiedade. Não há como o morador da Rocinha sair de casa e não perceber que está no meio de uma guerra. As crianças também são testemunhas dessa violência. Nos becos e vielas, a infância convive com medo e com armamentos pesados. Repare nessa imagem. A menina se encolhe para passar pelo policial. Desde que os confrontos começaram na comunidade da Zona Sul no dia 18 de setembro, as escolas da região interromperam as atividades e dispensaram os alunos. Pode dar um foco, ele fica com medo, ele corre, se deita no chão, ele se agarra no pai e na mãe. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta que a violência no Rio afeta o desenvolvimento das crianças. Segundo o Unicef, elas correm o risco de não serem capazes de estudar e se concentrar. Muitas delas já começam a apresentar um quadro de síndrome de estresse, pesadelo e ansiedade. A avó escuta o barulho, já corre lá em casa, não tem mais para onde correr, a gente fica no meio do tiroteio. E aos poucos vai tentando se acostumar, né? Porque a nossa rotina não tem para onde fugir. Um dos casos mais marcantes foi a morte de uma adolescente de 13 anos enquanto fazia aula de educação física numa escola em Acari, na Zona Norte. Policiais perseguiam bandidos quando Maria Eduarda Alves da Conceição foi atingida por três tiros. Segundo essa psicóloga, a rotina de medo e insegurança traz consequências sérias para a vida adulta das crianças. A exposição diária à violência pode desenvolver uma geração de futuros psicopatas. Infelizmente, as pessoas podem ficar dessensibilizadas com as coisas boas e ficarem muito acostumadas com essa parte da agressão, da violência, da morte e desenvolver esse transtorno de personalidade antissocial. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante um ataque a um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Carla Chaves, bom dia para você. Já se sabe o que motivou o ataque? Bom dia, suspeita de que tenha sido um crime por vingança, por causa de uma disputa que acontece entre traficantes e milicianos. Segundo a polícia militar, criminosos da comunidade Santa Tereza, que fica em Belforrocho aqui, na Baixada Fluminense, passaram em um carro atirando contra os clientes do bar. Quatro pessoas ficaram feridas, duas morreram na hora, um senhor de 65 anos ao chegar no hospital e a quarta vítima conseguiu sobreviver e segue internada. Voltamos à redação do Fala Brasil.